Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em casa Pedindo picos pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em casa Pedindo picos pros caras que é bigode E elas tão tudo no job porque tem que faturar O cartão tá atrasado, é faculdade pra pagar Algumas só querem um lanche, um açaí ou de pá Deixa ela ser feliz E elas tão tudo no job porque tem que faturar O cartão tá atrasado, é faculdade pra pagar Algumas só querem um lanche, um açaí ou de pá Deixa a menina ser feliz Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em casa Pedindo picos pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em casa Pedindo picos pros caras que é bigode E elas tão tudo no job porque tem que faturar O cartão tá atrasado, é faculdade pra pagar Algumas só querem um lanche, um açaí ou de pá Deixa ela ser feliz E elas tão tudo no job porque tem que faturar O cartão tá atrasado, é faculdade pra pagar Algumas só querem um lanche, um açaí ou de pá Deixa ela ser feliz Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em casa Pedindo picos pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em casa Pedindo picos pros caras que é bigode É o ML, viu, bebê? E o Felipe, o Felipe, o Felipe, o Lumpit Todas viciadas em casa Pedindo picos Legenda por Sônia Ruberti